Oh, that's what you get, that's what you get, that's what you get, that's what you get, baby, that's what you get, I want to do... Mais para o livro histórico agora. Em que momento o Paulo Chiviro deixa de ser cantor e passa a ser um humorista? Bom, essa questão do humor também estava latente em mim, né? Por causa do meu pai, os humoristas, que assistiam muito teatro de revista. Eu, desde criança, gostava de fazer peças de teatro de revista em casa. Pegava aqueles libretos e montava as peças com meus amigos, aquela coisa de criança e tal. Mas eu comecei mesmo, eu mudei mesmo o negócio da atenção, quando, em 1963, eu escrevi uma peça de teatro chamada Anjinho Bossa Nova. A peça baseada na letra da música, que eu já tinha gravado, inclusive gravação dos cariocas, o sucesso dos cariocas, está naquela, a grande, a bossa dos cariocas, com garota de Ipanema, com o Rio, do Ronaldo Bossa Nova, enfim. Aí eu escrevi essa peça de Imbossa Nova. Montei a peça com os amigos e tal, e até que um dia, eu montei com os amigos, três ou quatro vezes. Bom, aí eu escrevi a peça de Imbossa Nova e montei com meus amigos um elenco amador. E montamos a peça na segunda-feira, no Teatro de Bolso, do Alimar Rocha, ali na Praça General Rocha. Numa das segundas-feiras, o Fernando Dávila, que era um produtor e diretor de teatro e de comédia, que estava com a concessão do Teatro Jardel, que era um teatrinho que existia ali na praia de Copacabana, na Avenida Atlântica, colado no Hotel Miramar. Tinha um teatrinho ali, o Jardel tinha uns 250 lugares, mais ou menos. Aí o Fernando foi ver a peça, riu muito, me chamou num canto lá, depois, assim, olha, Paulo, eu gostei muito, a tua peça é muito engraçada, e eu quero montar essa peça profissionalmente. Agora, eu não posso investir dinheiro em uma turma desconhecida. Então, eu vou levar você e vou botar um elenco profissional com você. Então, ele montou o Anjinho em Bossa Nova, com a Brigitte Blair, fazendo o Anjinho, Augusto César Vanucci, que seria meu diretor na Televisão Globo, dez anos depois, Augusto César Vanucci, Maurício Loyola, Emê, e a Emê, uma grande atriz de comédia, que já tinha uns 15 anos, que estava afastada de teatro, e o Fernando disse, não, eu vou botar a Emê, porque a gente traz a Emê, é um bom gancho, a volta da Emê no teatro, e coisa. É um bom gancho, a volta da Emê. Então, colocou a Emê para fazer o Anjinho, e estriamos em dezembro, estriamos em dezembro de 64, em plena negócio da Revolução, tinha dado a Revolução, a peça, um sucesso fantástico. Nós ficamos uns dois meses no Rio, porque o Fernando perdeu a concepção no teatro, e nós tivemos que ir para São Paulo, mas em São Paulo, nós ficamos quase três anos em São Paulo, no Teatro Natal. e eu mudei de cantor para ator pelo seguinte. Na primeira semana, aqui no Rio, na segunda-feira, me lembro como se fosse hoje, a gente foi, o espetáculo lá, como agora, de quinta a domingo, era de terça e domingo, só folgava segunda-feira. Numa terça-feira dessa, o Fernando D'Avran perguntou, tudo bem, tudo bem, então, você já passou lá nas BAT? Eu disse, o que é as BAT? Ele disse, é a sociedade, toda a sociedade é autônomo, você já passou lá, tem dinheiro lá, de direito autoral, que toda semana eu deposito lá o teu direito autoral, 10% da bilheteria. Bom, aí eu fui lá. Ah, eu não fui ainda, foi coisa... Bom, para te encurtar a conversa. Em uma semana, eu tinha mais dinheiro nas BAT do que nos 10 anos que eu fiquei cantando, e gravando disco, e fazendo baile. Aí eu pensei, bom, eu não vou agora bancar o maluco, eu não vou ficar insistindo da soca em conta de fato. Sem deixar a música, porque eu nunca deixei a música, continuo cantando, minhas coisas engraçadas e tal, mas sem deixar a música, eu fui mais para o lado do teatro. Depois, Donjinho Bossa Nova, eu escrevi Ascensão e Queda de um Paquera, produziu aqui no Rio de Janeiro a Brigitte Blair, com o nosso querido e saudoso Jorge Dória, que foi um sucesso fantástico também, o Paquera ficou em seis meses em Cartagena. Tchau. Obrigado.